Ela não é da B-Tuber Como é que está fazendo? Como é que está fazendo? Vamos! Diga oi! Parece muito bem nos sóis Ali tem uns sóis Ali tem outro, gente! Estou mostrando! Um ali e outro ali Vocês acham que só tem um só aqui em Nova York? Só em Nova York Um... Nós não estamos mentindo, é verdade?